Música Música Rosa, 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 rosa Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contragar De tantas maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contragar De tantas maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor não sabes querer Usar de ser a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas E rosas, e rosas, e rosas, rosas Acompanhadas de um bilhete Me deixam ser rosas Mesmo de toda mulher gostam de rosas E rosas, e rosas, e rosas, rosas Muitas vezes são vermelhas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas O que eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas, rosas Acompanhadas de um bilhete Acompanhadas de um bilhete Me deixam ser rosas Toda mulher, toda mulher gosta de rosas E rosas, e rosas, e rosas, rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Mas sempre são vídeos Cri de rosas Muitas vezes são pernas Muitas vezes são vermelhas Muitas vezes são vermelhas Aplausos 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 Amor, viva amor, a força do teu coração, supera força do meu coração, nossa voz, nós somos o meu marido, gestão de fé. Amor, viva amor, viva amor, a força do teu coração, supera força do meu coração, nossa voz, nós somos o meu marido, gestão de fé. Amor, viva amor, a força do teu coração, supera força do meu coração, nossa voz, nós somos o 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 meu coração, nossa voz, 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 nossa voz A força do teu coração é a força do meu coração Nossa força do meu coração é a questão de fé Eu já estou com fé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sem que nada será como antes amanhã A força do meu coração é a força do meu coração Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Vem-te outra vez Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, 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 não É em ti Depois de sua mão sentendo ele comece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança Há uma voz que gira, bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, vende outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Não, não, não Se é de batalha, se se vive a vida Vai, vende outra vez Aplausos 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 Pedimos por gentileza que o Coral Sintonia permaneça no palco E convido o regente do coral, nosso canto Martinho Lutero Cleman Para realizar a entrega do troféu de participação Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado.